E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o apoio do governo federal às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Hoje, uma comitiva de ministros e também a primeira-dama, Janja da Silva, estiveram de volta aos locais atingidos para avaliar junto com a população local as principais necessidades para a reconstrução das cidades que foram destruídas. É, Roberto, e ao todo, o governo federal já liberou mais de R$ 2,3 bilhões em apoio à população do Estado, valor que foi ampliado com novos anúncios desta quinta-feira. Confira. A comitiva do governo federal chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira. Enlageado no Vale do Taquari, eles participaram de uma série de reuniões para prestar apoio e orientaram os gestores locais sobre o acesso aos recursos já disponibilizados pelo governo federal. Inversar em cada setor sobre as políticas públicas que nós estamos implementando em parceria com o governo do Estado e com as prefeituras, porque nós queremos que a população desta região e do Estado do Rio Grande do Sul tenha pleno conhecimento da possibilidade que elas têm de acessar a muitas dessas iniciativas que permitem um benefício direto para as pessoas que foram atingidas por esta encheia. A comitiva contou ainda com os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Gós, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, além de representantes da Caixa Econômica Federal. O Vale do Taquari foi a região mais afetada pelas enchentes no início do mês. Mais de 50 mortes foram registradas. Ao todo, 107 municípios gaúchos foram atingidos e mais de 22 mil pessoas ficaram desalojadas, de acordo com a Defesa Civil. Hoje foram apresentados pelos municípios, principalmente, a necessidade de que, com a estratégia da região, de que as pessoas não ficassem em alojamentos coletivos, a não ser onde não tivesse outra alternativa, mas de serem disponibilizadas as condições de aluguel social. Então, que ali também haveria a necessidade de um apoio por parte do governo federal para garantir essas condições para os municípios. A gente está apoiando os municípios, desde a elaboração do decreto de situação de emergência ou de calamidade, até os planos de trabalho. Nós já recepcionamos 220 planos só referentes à ciclone, dos quais 129 nós já aprovamos, e tem 91 em análise para essa semana, até o final da semana, e isso até a data de hoje. Então, é dinâmico o processo. A visita aqui ao Rio Grande do Sul faz parte de uma série de ações que vêm sendo realizadas pelo governo federal para socorrer os municípios afetados pelo ciclone. Na última quarta-feira, em Brasília, o presidente Lula recebeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e reafirmou o apoio do governo federal ao Estado. O governo já havia anunciado a edição de uma medida provisória que destina um bilhão de reais em crédito para ajudar o Estado a se recuperar dos prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos. O agricultor que tem Pronaf, que tem financiamento do Pronaf, aqui nós estamos na Caixa Econômica Federal, quero agradecer todos os servidores e servidores da Caixa Econômica que operam o Pronaf, esse agricultor pode pedir que essa obrigação, esse pagamento, essa prestação vá para o final, seja ela de custeio, seja ela de investimento. Então, do ponto de vista imediato, ele já pode jogar com o final do contrato essa prestação que ele teria agora. E o BNDES comprometeu a vir aqui dentro de uma semana, dez dias, para continuar o debate com essas grandes cooperativas que são empregadoras e que geram renda nessa região aqui. Pelas redes sociais, a primeira-dama Janja publicou um vídeo em que sobrevoa regiões alagadas de Porto Alegre. Na sequência, Janja e o ministro Paulo Pimenta visitaram o município de Estrela, onde conversaram com famílias afetadas pelas enchentes e realizaram a entrega de cestas básicas. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que nós vimos aí na reportagem, anunciou ainda um escritório do governo federal na cidade de Lageado. É, Roberto, a intenção é criar um ponto de referência para os municípios e entidades da sociedade civil nesse momento tão difícil, além de facilitar a interlocução entre os poderes municipais, estadual e federal. A sede desse escritório fica numa unidade da Caixa Econômica Federal.